Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bora iniciar um novo vídeo de rotina de encomenda, porque aqui vocês sabem que vocês não perdem nada. No último vídeo eu mostrei pra vocês que eu tava fazendo assim, tirando foto, tudo certinho, né? Deixando tudo pronto pra postar no Instagram e vou começar esse vídeo imprimindo algumas coisinhas, vou imprimir dois cadernos de listas de compras e também vou imprimir ali a balinha, porque eu fiz um novo arquivo, gente, de balinha e dessa vez é um arquivo que vocês me pediram bastante, que é de cílios, gente, extensão de cílios, né? Quem trabalha com cílios. Então, quem trabalha com balinhas vai poder vender aí pras clientes que trabalham com cílios e eu achei que ficou lindo, gente. Eu vou mostrar ainda desse vídeo pra vocês, tá? Só vou passar pro computador, imprimir, fazer as doze balinhas, tirar foto e já vou postar na minha lojinha e quando vocês forem assistir esse vídeo já vai tá tudo certo só pra vocês adquirirem o arquivo, tá bom? E é isso, hoje é quarta-feira, três e cinquenta e sete da tarde, eu vou começar a trabalhar aqui e vocês vão acompanhando tudo aí. Prontinho, pessoal, olha como que ficou linda as balinhas de cílios, que coisa mais fofa. Olha só, dessa vez eu fiz elas todas rosinhas, né? Com a pontinha rosinha e as frases, ó. E aí tem doze frases diferentes, uma mais linda que a outra, né? E tudo tendo a ver com cílios, né? Olha que fofura, gente, ficaram lindas. Aí eu tirei foto nesse fundinho azul com glitter, então ficou lindo. Então já vai tá disponível lá na minha lojinha do Elo 7, tá? E aí, gente, as fotos que eu tiro aqui, eu também deixo disponível no arquivo, tá? Pra vocês poderem divulgar. Olha só que fofura. Uma mais linda que a outra. E são doze modelinhos lindos, gente, tô apaixonada. E as pessoas aí que trabalham com cílios vão amar, né? Pra dar pras clientes dela. E é isso. Acabei de imprimir aqui, ó, dois cadernos de lista de compra. Essa aqui, gente, foi eu mesma que criei, tá bom? Porque ela me pediu só com linhas, sabe? Sem as coisas escritas. Então, eu acho que eu vou até deixar disponível na minha lojinha de arquivos. Comenta aqui se vocês querem. Daí eu faço algumas capinhas também, porque são só linhas, né? Pra você marcar a quantidade, o item é mais fácil, porque aí você sabe o que tá faltando, né? Na sua casa. E é isso, gente. Agora eu vou, são dois desses. Vou imprimir mais um e também é um caderno de receitas. Acabou de chegar aqui, gente, que a minha mãe trouxe pra mim, ó, papel fotográfico. Comprei na Shopee, eu compro lá e é 115 gramas. Comprei 200. O meu acabou exatamente hoje, tá? acabando. Tem mais cinco folhinhas ali. Então, chegou a tempo. Ih, olha só o que a minha tia trouxe pra mim. Ela trouxe, gente, esses... Eu não sei como é o nome, mas é como se fosse protetor, tá vendo? Ó, pra me colocar nas minhas caixinhas, quando eu for enviar alguma caixinha com caneca. Olha quanto ela trouxe, gente. Obrigada, tia. Vai me ajudar muito quando eu for enviar a caneca pra colocar, né? Pra deixar bem certinho. Tem até alguma coisa aqui. Agora que eu vi. Ai, o que será que é? Vou ver, gente, peraí. Olha que fofura, gente, que a minha tia me deu. De maceió para uma super sobrinha. Amei, tia. Obrigado. Amei demais. Já vou pôr esse daqui ali na minha porta, né? Então, já vou colocar ali na chave. Amei, tia. Deus abençoe. Muito obrigada. E esse daqui eu vou deixar na chave aqui do meu cantinho. Para uma super sobrinha. Ai, que lindo. amei. Amei demais. E também, gente, eu acabei de imprimir aqui todas as capas dos miolinhos que eu já tinha impresso, né? Que são dois de caderno de compra e uma de caderno de receita. Então, agora eu vou laminar as capas. Já vou terminar esse aqui. Se der, eu já envio amanhã. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. É uma, é duas capas. Essa aqui é a capa de trás e essa aqui é a capa da frente. Linda. Esse caderninho é lindo. Gente, o que mais sai é o outro modelinho. Mas eu amo esse modelinho. E aí, de caderno de receitas é esse daqui. Agora eu vou laminar eles e já vou terminar. E aí, eu vou ir para a próxima encomenda, né? Agora são seis e vinte e seis da parte. Gente, vocês estão sempre perguntando pra mim sobre as minhas capas, né? Como que eu faço. Então, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Ó. As guardas dela, que é essa daqui, ó. Eu imprimo no papel offset adesivo, tá? E não lamino ela. Ela é fosca, ó. Eu gosto bastante. Aí, as capas, ó. Eu imprimo no papel fotográfico adesivo, tá? Lamino ela na minha laminadora, que eu já mostrei pra vocês em vários vídeos. E eu uso essa capinha aqui, ó. Eu compro ela, gente, na Lavoro. Eu compro pela Shopping, né? Porque aí eu não pago frete. Eu compro ela pela Lavoro. E eu acho que a espessura dela, gente, eu acho que é um ponto sete, né? Capa roller, papelão roller. Cada loja tá de uma forma. Mas eu acho que é um ponto sete a espessura dela. E eu tenho comprado ela um pouco maior, tá? Então, eu compro, ó, quinze e meio por vinte e um e meio, tá? Não é a dez, a quinze por vinte e um. Tô comprando com meio centímetro a mais, porque tá ficando mais certinho. Eu comprei ali um, acho que foi cem capas, quinze por vinte e um, gente, não tô conseguindo usar. Eu tive que recomprar, porque o miolo não tá ficando certinho, sabe? Aqui fica certinho e sobra um tanto. Nessa que eu comprei quinze por vinte e um, não sei se é sulfite que tá vindo mais grossa, não sei. Mais grande, né? Mas ficou muito certinho, sabe? Então, eu não gostei. Então, eu comprei outras. E aí, como que eu faço? Às vezes, elas vêm um pouquinho torta, aí eu só dou uma entortadinha assim, ó, e deixo ela mais retinha, que aí dá certo, tá? Eu pego a capinha assim, ó, e daí sempre tem a bordinha que sobra aqui, né, ó. Tem o tamanho da capa, eu faço a arte também no tamanho dezesseis por vinte e dois, tá? Não essa que sobra, a arte que vai dar certinho na capa. Que vai dar certinho aqui, ó. Tá vendo? Então, essa que dá certinho, eu faço dezesseis por vinte e dois. Pra sobrar um pouquinho ou pra dar certinho. E aí, eu faço a seguinte, ó. Eu dobro aqui, normalmente eu dobro esse lado, mas vocês podem dobrar o lado que vocês quiserem, tá? Eu dobro aqui, pra eu saber aonde que pode chegar a capa. E dobro também aqui, a parte de cima ou de baixo. E daí, eu coloco ela bem retinha, tá vendo, ó? É assim que eu faço, tá? Então, eu tiro aqui esse papelzinho de tráiter, porque ela é adesiva. E aí, eu só encaixo ela aqui certinho na dobradura que eu fiz, ó. Tá vendo? E aí, ela fica certinho. E aí, gente, eu pego um pedacinho de TNT, que no caso eu não achei o meu aqui agora. E passo assim, ó. Aqui eu tô passando um tecidinho de algodão mesmo, ó. Mas, normalmente, eu passo um pedacinho de TNT, tá bom? TNT não, gente. Feltro. Eu tenho um pedaço enorme aqui, não sei que fim que teve, gente. Mas, é assim mesmo. Mas, aí, eu passo, né, até ficar bem lisinho, sair todas as bolinhas. E aí, eu tiro as pontas assim, ó. Eu tiro sempre deixando um pouquinho, tá vendo, ó? Deixo só um pouquinho. Tem algumas pessoas que tem um negócio que elas usam pra tirar isso aqui, ó. Acho que chama fio de cabelo, né? Na verdade, a maioria das pessoas tem. Mas, eu não tenho. E a gente sempre esquece de contar, né? Então, ó, tirei. E aí, eu só faço assim, ó. Aperto bem aqui do lado, ó, pra ficar bem vincadinho. Eu não sou muito, gente, de usar ferramentas, sabe? Usar ferramentas, usar utensílios de trabalho. Eu sou mais na raça mesmo, na mão. Não me acostumo. Já comprei algumas coisas que eu não me acostumei. Mas, existem várias ferramentas que ajudam nessa parte. Tanto pra vincar, tanto pra ficar direitinho, sabe? Tem várias ferramentas que ajudam. Então, se vocês puderem comprar, é legal pra vocês. Aí, ó, passo aqui também pra ficar bem apertadinho, né? Bem coladinho. Passo dos quatro lados. E aí, é só colar a guarda. E a guarda eu faço no tamanho A5, gente. No tamanho das folhas, né? Que é 15 por 21. Eu já coloco os dois em uma folha A4. E aí, só colo aqui. E passo novamente o feltro. Minha blusa tá escorregando, gente. Eu não vou tirar ela porque tá muito frio. Ó. Passo o feltro. E prontinho, ó. Capinha pronta. Essa é a parte de trás, né? Vou dar o caderno de compras. Daí fica bem certinho, ó. Perfeitinha. E aí, vocês gostaram de ver como é que eu faço a capa? Porque aí sempre que eu posso, eu vou tá vindo aqui mostrar pra vocês, tá bom? Agora eu vou fazer essas outras aqui. Depois eu volto. Gente, agora já são 11 e meia da noite, ó. Eu finalizei aqui o caderno de receitas. Fiz o marca páginas. Também o caderninho de lista de compras, ó. Tudo finalizadinho. Ó que lindo que ficou. E agora eu tava finalizando os chameirinhos, né? Que é o toque final. Então, eu fico muito feliz quando eu concluo a minha meta do dia, né? Que a minha meta do dia era fazer esses três cadernos. Então, deu tudo certo, graças a Deus. Eu tinha parado um pouco aqui, porque eu fui jantar. E aí, depois eu fiquei fazendo o João Miguel dormir, né? Fiquei fazendo ele dormir não, gente. Porque ele é um anjo. Ele dorme sozinho. Mas eu fiquei lá deitada com ele. E aí, a hora que ele dormiu, eu vim aqui de novo. Pra finalizar. Aí, agora só vai faltar fotografar e embalar. Pra ficar tudo prontinho. E aí, amanhã, começar uma nova remessa de encomenda. Olha que fofura, gente. Finalizei. Junto com vocês aqui. Aí, amanhã, vou começar uma nova remessa aí de encomenda, né? Uma nova encomenda. Nem sei o que mais que eu tenho, gente. Além das 60 caixinhas, né? Tenho uma agenda, um kit do devocional, um kit do bebê, cartões de visita, um caderno. Tem bastante coisa, graças a Deus. E eu tava pensando aqui, gente. Se vocês querem que eu gravo, por exemplo, uma semana comigo. Como que seria? Vocês já veem aí todo o meu trabalho, vocês não perdem nada. Mas seria assim. Eu gravar toda a minha segunda e postar na terça. Gravar toda a minha terça e postar na quarta, sabe? Talvez o vídeo não fique com muitos minutos. Mas vocês iriam acompanhar aí a minha rotina de todos os dias, né? É claro que o vídeo vai ter 15 minutos e o dia tem 24 horas, né? Eu não vou ficar 15 minutos fazendo as coisas. Mas mostrar um pouquinho pra vocês toda a minha rotina. A hora que eu vou fazer almoço, a hora que eu fico com o João Miguel. Sabe? Não tem uma rotina certa. Mas eu iria mostrar aí pra vocês uma semana toda comigo, né? Mas seria aqui no trabalho e também na minha casa, né? E é isso, gente. Eu vou ver se eu já vou fotografar agora isso aqui. Embora já tenha o caderno de lista de compra no meu Instagram. Esse daqui não é com a lista, né? São com minhas. Então, eu acho que eu vou fotografar. E esse caderninho de receita também fofinho. Agora não é um bom horário, mas é a hora que vai dar, né? Então, é melhor fotografar agora do que não fotografar. Mas é isso. Mas eu acho que eu vou só fotografar e vou ir descansar hoje. Aí amanhã eu volto aqui pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Bom dia, flores do meu dia. Dia 10h45 da manhã, quinta-feira. E eu já acordei cedo, ó. Tô aqui. Agora, não acordei agora, né, gente? Acordei faz tempo. Já limpei a casa. E aí eu vim aqui, ó. Tava organizando uma caixinha. Porque vocês sabem que eu tenho 60 caixinhas pra fazer, né? Do tema jardim. Então, eu organizei tudo aqui numa folha. E eu vou fazer aos poucos. Eu preferi fazer assim dessa vez. São cinco desse modelinho regador. Cinco de casinha, cinco pirâmide, dez milk e dez caixinha bala. Então, eu vou fazer essas mais complicadinhas primeiro, né? Que é a casinha, o regador e a caixa bala. E depois eu vou fazer a milk e a pirâmide. Mas eu vou primeiro fazer essas cinco. Depois que estiver pronta, aí eu imprimo outras. Eu vou fazer assim por partes, gente. Senão, não dá certo, né? Porque isso aqui, ó. É tudo coisa que eu vou ter que cortar na tesoura, né? Pecinha por pecinha. Então, muita pecinha. Eu vou me confundir. Então, eu vou fazer por partes. O primeiro vai ser essas. Agora, eu já coloquei o nomezinho dela. Já coloquei o número um. Agora, eu vou colocar pra imprimir. E começar a montar essa caixinha. Bom, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque enquanto eu tava fazendo almoço, eu tava editando ele e vi que já tá bem grandinho. Já dá pra eu finalizar. Eu tô aqui agora cortando as caixinhas. São uma hora da tarde. Já fiz almoço. Já almocei. Meu pai e o Ailton tá ali trabalhando. E eu tô aqui, gente. Eu vou cortar uma, né? Vou montar pra ver se tá tudo certinho. Tudo encaixando direitinho. Daí, eu faço as outras. Mas, vocês vão ver lá no próximo vídeo, tá? Eu mostro pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Nesse vídeo, eu tentei deixar ele bem útil pra vocês. Ensinei aí algumas coisinhas pra vocês. Então, eu espero que ajude de alguma forma, tá? Fiquem com Deus. Não esquece de deixar um like aqui pra mim. De se inscrever se você ainda não for inscrito. E de comentar aqui embaixo, tá? Ó o barulho. Bem na hora. Fiquem com Deus e tchau.